E vamos de mais um vlog dessa vez propriamente, né? Porque o outro vlog fui eu sentada falando pra vocês da Summer School, resolvi fazer um vlog, não sei se da semana do meu aniversário, não sei se do final de semana, enfim, não decidi ainda, vocês vão estar vendo aí no título o que foi que eu decidi, mas essa semana foi o meu aniversário, fiz um bocado de coisa, não postei no Instagram, não postei, não consegui, foi tanta coisa que aconteceu que não consegui postar no Instagram, mas eu tô fazendo agora no final de semana e aí de repente eu boto uns flashbacks do meu aniversário, o que foi que aconteceu, o que foi que eu fiz. E você, e você data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, é você, muita felicidade, muitos anos de vida, é pique, é pique, é hora, é hora, Rati, vou, Mariana. Hoje, eu acordei cedo, fui pra Barra. Agora eu tô aqui no Forte Santa Maria, que é um dos lugares na Barra, que não é muito comentado, todo mundo fala do farol da Barra, mas o Forte, ó, tem uma vista linda, ó, vou mostrar pra vocês como é aqui fora. Olha, fica pertinho do farol, ops, a entrada é gratuita, e aí, ó, você vê o quê? Vamos de Santorini, em Salvador, e ó, a vista que tem pra ar, pro farol é muito boa, vou mostrar pra vocês, peraí. Ó, você tem essa vista aqui pro farol, simplesmente, tudo pra mim. Hoje tá bem sol, começou o dia de chuva, quem diria que ia dar um sol desse? Ó, e tem essa vista, e tem aqui, pra você visitar tudo, do outro lado, tem o outro lado da Barra, né, que dá pra ver a praia do Porto da Barra, que tá, inclusive, muito lotada, Banda Minha, Banda Beijos, ó. Ali é o Porto da Barra, a Ladeira da Barra, fica tudo ali. E aqui tem um museu também, que você pode visitar, e um cafezinho, que agora não tá aberto, mas também aberto. Então, é um passeio muito mais pra fazer na Barra, e dá pra dar altos closes aqui no farol. E aí, a gente voltou, a gente pediu comida no meu restaurante, um dos restaurantes favoritos aqui de sábado, que é o Orin, a gente pediu a moqueca, eu tô botando a imagem pra vocês também, que é uma delícia, vem tudo embaladinho, tudo bonitinho, uma delícia, que a gente comeu. Agora eu tô aqui fazendo stories pro Instagram, os stories do meu aniversário, vou ter que postar tudo agora, ave maria. Vou postar stories pro Instagram, depois, né, que vai tomar um bom tempo, ainda tá cedo, mas vai tomar um bom tempo pra postar essas stories. Depois eu vou terminar de editar o vídeo pro YouTube, porque ele já tá simplesmente quase pronto, só falta mesmo um detalhezinho, e depois subir, e subir pra amanhã pra fazer a estreia. E acho que é isso pra hoje, acho que hoje não tá acontecendo mais nada não, mas eu vou mostrando pra vocês. E aí amanhã a gente vai tentar ir pra Busca Vida. Busca Vida é aquela praia perfeita, vaziaça, mais vazia do universo, que a gente costuma ir. Fica dentro do condomínio fechado, né, então você tem que chegar bem cedo pra você conseguir entrar, porque as vagas são limitadas, né. E aí toda vez que, eu tô desde maio tentando ir pra lá de novo, mas toda vez, ou chove, ou o carro quebrou, ou alguma coisa acontece, a gente não consegue ir. Então eu tô desde maio tentando ir pra Busca Vida, vamos ver se amanhã a gente consegue ir. Se for, eu vou mostrar pra vocês, e também lá no Instagram. Mas ó, eu vou também mostrar, eu posso mostrar, né, eu mostro esse, eu tô toda hora, eu olho pra uma darada. Ai, gente, desculpa, ó. Minha canequinha do sonhado, perfeita. Olha isso, e tem tipo assim, ó, e ela é toda personalizada, porque, olha, aqui atrás tem um aviãozinho, e aqui, ó, tem de signo leão, que é o meu signo óbvio, aí tem, em cima, libra, que é o meu ascendente, e embaixo, escorpião, que é a minha lua. Eu achei tudo de bom. E ó, é da Cate, Cate Letren, minha amiga perfeita, artista, que faz essas artes incríveis. Inclusive, eu ganhei muitas coisas personalizadas do sonhado, por isso que eu vou mostrar pra vocês, porque tem a ver, né, de eu mostrar. Enfim, vou mostrar pra vocês. A Cate, 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 Cate. A Cate, Cate. Gente, tinha essa pedra aqui? Gente, o que é isso aqui? Gente, botaram pedra. Gente, botaram pedra aqui. Não. Gente. Gente. Vamos lá buscar a vida. A gente tá aqui desde maio se vir aqui. A gente nunca viu aqui essa época do ano, porque a gente descobriu a praia no final do ano passado. E lá do médico, não dá pra entrar na água. Ó, não tem ninguém na praia. Por isso que eu falo. A única praia que eu vi é essa, porque não tem literalmente ninguém na praia. E ela é muito longa, né? Porque fica no condomínio. Tem post no Instagram explicando tudo como é que chega aqui. Então, a gente tá aqui. Eu entrei na água, não fui levada. Tô aqui toda doída agora. Mas eu mostrei pra vocês o mar aqui, que é perfeito, mas hoje tá muito revolto, viu? A irmã já não tava bem cadeira, não. Ó, ali não é o final da praia. Tem mais pra lá. Tem aquele coqueiro que eu tirei a fó deitada. É aqui, depois daquele lá. Só que lá do médico dá água. Muito forte sendo levada. Não vou entrar de novo, porque é pra Mazzara. E aí, ó, lá é entrada. Bem pra lá é entrada. E pra lá também tem um hotel e tal. Ali tem mais pessoas, ó. Mas também não é muito nova, porque aqui no barraco não tem nada. Você chega, ó, que são casas, é um condomínio. Aí tu chega e senta. E é isso. Não tem nada aqui, não. Então, se você for abogada também, não tem só vou vir pra te levar, não. Mas é uma praia perfeita pra ir na pandemia, né? A melhor praia. Ali só quem tá ali são os meus pais. Mas, enfim, o lado do médico. Não vou entrar nessa água de novo, não. Indo embora, só com as muambas nas costas. Entrei no mar de novo. Não recomendo. Fui levada de novo. Mas agora a gente tá indo embora, ó. E continua sem ninguém. Vou mostrar. Ó, fiquei aqui. E lá do outro lado também, não. Só tem uns e dois pais aí na frente. E, ó, pra lá tem um pouco, porque tem outra entrada ali, que é por condomínios. Mas a entrada pra comunica, a gente foi, ó. Eles não fazem nem. Tem que quem entra nesse mar. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto